Obrigado pela sua gentileza de passar pra gente esse momento tão aguardado aqui da DCRFM e também através do YouTube, do Facebook e nós temos, a partir de agora, são 12 horas e 10 minutos nós temos esse horário de almoço com você que nos ouve pela rádio também pelos canais aí, os canais do YouTube, Facebook também, no site da Rádio Desteu todos os terceiros domingos do mês, nós temos aí a novena perpétua em louvor a Nossa Senhora Desteu e esse momento, esse espaço, a partir de agora, é destinado à música já passaram por esse cenário músicas de todos os gêneros música sertaneja, música gospel, música clássica, também orquestra de violeiros e hoje o cardápio é, o assunto é rock é isso mesmo, nós estamos com a banda Seven Tenor aqui de Arapongas e esses meninos talentosos estão aqui com a gente para dar a saudação a você que vai ficar mais de uma hora conosco sabendo um pouquinho do rock nacional do rock internacional da música na vida desses artistas nós vamos ouvir um pouquinho sobre os seus projetos paralelos enfim, estamos aqui para conversar com eles o Matheus, que está aqui ao meu lado, o Vitor e o Alif vamos a saudação a eles que hoje nos dá a alegria de podermos estarmos aqui mostrando o seu trabalho um abraço, bom dia meus amigos bom dia Marquinhos bom dia a todos aí que nos acompanham através das redes sociais conforme já fomos apresentados nós somos aí a banda Seven Tenor eu sou o Matheus o Vitor e o Alif vão falar daqui a pouquinho também com vocês e a nossa proposta aí com esse projeto é trazer algumas releituras de clássicos tanto do rock and roll nacional e internacional com uma pegada um pouquinho diferente então, espero que gostem, nos acompanhem interajam bastante conosco e vamos bater um papo bem gostoso aqui nesse tempo será um papo agradável você que gosta desse gênero olha, você está com uma hora quase uma hora e meia aqui conosco nesse momento super especial no horário do seu almoço nós vamos começar já com o primeiro número no segundo bloco cada um vai falar um pouquinho da música na vida de cada um vamos saber como é que a música surgiu como é que a música vem fazer parte da vida do Matheus, do Vitor e do Alif também cada um tem as suas histórias seus projetos pessoais mas nós vamos de música e já voltamos com esse bate-papo aqui ao vivo pra você são 12 horas e 13 minutos vamos lá moçada então vamos lá essa primeira música se chama Primeiros Erros cantem aí conosco vocês que conhecem ela aí de casa Música 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 Meu caminho é cada manhã não procure saber onde estou meu destino não é de ninguém eu não deixo os meus passos no chão se você não entende não vê se não me vê não entende não procure saber onde estou se o meu jeito te surpreende se o meu corpo virasse sol se minha mente virasse sol mas só chove e chove chove e chove chove e chove chove e chove e chove chove e chove e chove e chove e chove Música Música se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro meu passado inteiro e fizesse para de chover dos primeiros erros dos primeiros erros sol meu corpo viraria sol minha mente viraria sol mas só chove e 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 não Chove, chove Chove, chove É a Desterro, Desterro, música e prosa Acompanhamos nesse momento a banda Seven Tenor E a canção Primeiros Erros Eu quero saber de vocês agora, meus amigos Sobre a influência da música na sua vida, Matheus Como é que surgiu, criança Como é que a música te resgatou Da mesma maneira, quero saber do Victor e do Aleph também Gostaria de uma explanação rápida É importante a gente saber como a música faz parte da vida desses músicos, desses artistas Pra que a gente possa também passar pra você que gosta da música Uma forma de incentivar você e a importância da música na vida de cada um Matheus, como é que foi? Eu comecei a ter influência com a música desde cedo Meu irmão mais velho toca violão Sim E minha mãe também, ela gosta de cantar Conta que os irmãos, meus tios, irmãos dela também sempre tocaram E eu lembro que quando eu era mais novo Sim Quando eu era criança mesmo Certo Eu via meu irmão tocando violão E eu ficava do lado dele ali Você é um irmão muito mais velho que você? Muito mais velho, eu sou o caçula Certo, certo Eu tenho um irmão Jefferson, que é o que toca violão Ele é 11 anos mais velho do que eu E o Júnior é 8 Então, o Júnior tem influência com a música Tocou um tempo o teclado, mas não é muito a praia dele Aí eu via e eu queria Sempre quis tocar, falava que eu queria tocar Comecei a estudar música aos 7 E estou desde então, assim, nesse meio Atualmente trabalho com a música profissionalmente E comecei tocando na igreja com 8 anos de idade também E toco até hoje Toco lá em Arapongas, toco até hoje também E a música é um fator bem importante na vida nossa E a escolha do rock, esse gênero pra você? O que influenciou? Você poderia ter ido pra outro gênero? E por que o rock entrou na veia? Quando o meu irmão, esse meu irmão mais velho Ele gosta muito de bandas nacionais Como Legião Urbana, Engenheiros do Havaí Capital Inicial Então eu crescia escutando isso Mas quando eu comecei a tocar Eu, na verdade, eu tocava Ia mais pro lado do sertanejo também Certo, e eu te perguntasse Se tinha alguma influência de outro gênero O sertanejo também? Sim, aí eu comecei a tocar Toquei no colégio, lá no ensino fundamental Participei de alguns shows de talentos Mas eu sempre quis tocar guitarra Comecei com o teclado aos sete anos Depois, posteriormente, estudei o violão Pra um pouco mais tarde entrar na guitarra Muito bem Aí, a partir da guitarra mesmo Vendo shows aí de bandas Guns N' Roses, Metallica, principalmente Aí eu falei Ah, é isso aí que eu quero pra minha vida Era a escolha, é isso que eu quero É isso que eu quero Isso você já tinha quantos anos Quando você já sabia o que você queria pra música? Uns 12 anos 12, por aí Faz dois anos só, né? Faz dois anos, faz dois anos e meio só Então tá bom E aí, Matheus? E eu, só que eu tenho bastante Hoje em dia, né? Eu tenho bastante influências distintas, né? Sempre pelo estudo do teclado Estudo no piano, na parte teórica Sempre tive influência com música clássica Você é bem eclético também Hoje em dia eu consigo Flertar com vários estilos E gosto muito de estar envolvido nesse meio Tendo predominância ao rock and roll Mas a gente consegue trazer aí características Presentes em outros estilos musicais Praquilo que a gente faz Até porque O Brasil é um país riquíssimo, né? Culturalmente falando E música também Musicalmente falando também Música popular brasileira O nosso famoso MPB É uma das mais ricas do mundo? Eu arriscaria dizer que sim É, né? Arriscaria dizer que sim Por questão da importância harmônica da música Os temas que são retratados nas letras Sim, sim Então A música no Brasil Ela é muito rica e muito importante também Muito bem Qual a sua referência no rock mundial e no nacional? Banda Banda Ou artista solo? São muitos, né? São muitos Mas assim A banda que realmente Me levou Gosto a ser com os amigos Contar essa história Que foi a banda Metallica Que inclusive Eu lá com meus 12 11, 12 anos Sim Eu ganhei Peguei emprestado de um amigo O DVD de um dos shows do Metallica O Live em San Diego De 1992 Ali foi Dali pra adiante O Matheus já falou Opa Exemplo pra gente Com o Legião Urbana O próprio trabalho solo dele Sim Então creio que são esses dois pilares Internacional e nacional da minha vida Muito bem Conhecemos um pouquinho mais da vida do Matheus Bem resumido Porque senão A gente ficaria aqui o dia todo Vai papo Vai longe Matheus tem mais coisa Depois ele vai falar sobre as aulas particulares Que ele tem também aí como projeto de vida da música E assim por diante Daqui a pouquinho Nós vamos falar com o Vitor Saber um pouquinho mais do Vitor E depois Durante o programa A gente vai falar um pouquinho também do Aleph Enfim Sobre a influência da música na vida deles também E depois saber sobre os projetos paralelos que eles tem Cada um tem Além do lado profissional que eles escolheram na música Tem também a vida pessoal paralela com também a música Daqui a pouquinho vamos falar sobre a história do rock Quero saber um pouquinho deles Nesses que são estudiosos sobre rock Um pouquinho mais Jovens estudiosos Isso a gente percebe com o amor à música Matheus e banda Vamos para mais um bate-papo de música agora? Bora Bora lá Com canção São 12 horas e 22 minutos Rádio Desterro FM Transmitindo para mais de 3 milhões de ouvintes E você nos acompanhando também aqui Pela live Obrigado É com vocês Banda Seven Tenor Agora vamos de um nome também bem importante Da música brasileira Então essa música se chama Cowboy Fora da Lei Do grande maestro Raul Seixas Eu ia falar do Raul Seixas Então Já vamos já de rock Já vamos antecipando Vamos falar sobre a influência do Raul Raulzito Raulzito Na música e no rock Vamos lá Mamãe não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito Alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Vem de sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai não quero provar nada Eu já servi a pátria amada Todo mundo cobre a minha luz O coitado foi tão cedo Deus me livre eu tenho medo Morrer dependurado numa cruz Eu não sou berça pra tirar onda Gerói sou vacinado Eu sou cowboy Cowboy fora da lei Durango que diz só esse estilo de mim E quem quiser que fique aqui Entra pra história é com vocês Mamãe não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito Quem pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Vem de sozinho eu sou capaz Quero ir de encontro ao azar Papai não quero provar nada Eu já servi a pátria amada Todo mundo cobre a minha luz O coitado foi tão cedo O coitado foi tão cedo Deus me livre eu tenho medo Correr dependurado numa cruz Eu não sou berça pra tirar onda Gerói sou vacinado Eu sou cowboy Cowboy fora da lei Durango que diz só esse estilo de mim E quem quiser que fique aqui Entra pra história é com vocês Muito bem Muito bem Olha que emoção poder estar recebendo Esses talentosos meninos São aqui da cidade de Arapongas E trazendo todo esse talento aqui do norte do Paraná Ao vivo aqui na live da Desterro FM Você pode nos acompanhar Através da live no Youtube No Facebook Nos acompanhando Eu quero dizer pra vocês Que essa programação faz parte Da programação do terceiro domingo do mês Todos os meses Nesse terceiro domingo do mês Nós temos uma programação extensa Que começou às oito horas da manhã Com a Santa Missa Terço do Livramento do Céu Família Desterro Vitoriosa Adoração do Santíssimo E esse momento especial Na hora do seu almoço Com música de qualidade Com pessoas comprometidas com essa música Estamos aqui apresentando pra vocês E vocês vão ouvir e ver Falar muito dessa banda, né Matheus? Se Deus quiser, vão e com certeza Quanto tempo existe a banda, Matheus? Um pouquinho do histórico Antes de falar com o Vitor Quer saber um pouquinho Sobre a história do Vitor também, Matheus? O Seven Tenor Ele está Em atividade Mais ou menos uns dois anos Mais ou menos uns dois anos Vocês já se conheciam da onde? Como é que foi que o Alif Encontrou o Vitor O Vitor encontrou você? Foi na faculdade? Ou foi na igreja? Ou foi na praça? Na garagem? Como é que foi isso aí? Eu e o Alif A gente já tem uma amizade Há um bom tempo já Não tem parentesco, não? Parentesco nenhum Nós três não temos Amizade a partir de amigos em comum E tudo mais A gente já se conhece há um bom tempo O Alif Sempre admirei A musicalidade que ele tem Sempre foi um cara Que tocou muito bem Sempre gostou muito da música E Há uns dois anos Mais ou menos A gente Sentou e falou Por que não? A partir de um dia Sem querer Era um aniversário Que eu fui tocar E foi um aniversário Com uma festa fechada Mas eram pessoas Bem tranquilos E o aniversário A gente falou Que eu podia levar alguém Se eu quisesse Aí você lembrou do Alif? Eu lembrei do Alif E liguei pra ele na hora E falei Ah, eu vou tocar Você falou Alif Vamos lá O que você está fazendo? Ah, eu estou de boa E foi literalmente dessa forma Foi dessa forma mesmo Ele estava tranquilo lá E Eu chamei ele pra ir Primeiramente Mas até então Vocês não tinham Musicalmente? Não De vez em quando Se juntava com amigos Assim Mas tudo informal Aí ele foi Levou a viola dele A gente chegou lá Era pra Era um contrato De digamos assim Pra gente fazer Pra eu fazer no caso Uma hora e meia Por volta de uma hora e meia Duas horas de som Certo Junto com o Alif Lá a gente tocou Mais de quatro Assim Foi muito legal Então o negócio Deu muito certo Deu muito certo Foi muito legal E a partir disso A gente falou Por que não então Sentar e ensaiar Aí terminou esse evento Aí você falou Alif Pera aí rapaz Olha eu acho que Acho que dá certo Dá certo E foi basicamente Isso mesmo Aí o Vitor Ele está E desde então A gente sentou Pensou no No nome E começou A trabalhar Com Com essa proposta Um pouco diferente Que o Alif Vai falar um pouquinho Mais sobre aquele negócio Que ele tem na mão Ali Que Quando se chega Com aquilo ali Pra tocar rock and roll O pessoal já olha Até Nossa Como assim Exatamente Aí o Vitor Eu conheci ele Através De uma academia De música Que eu trabalhei Por média De dois anos Ele era aluno Lá Ele foi meu aluno E a partir disso A gente desenvolveu Uma amizade E um pouco tempo Depois ali Que a gente já Estava Trabalhando juntos Nas aulas E tudo mais O Eu e o Alif Percebemos que Faltava uma percussão Faltava alguma coisa Junto Convidamos o Vitor Ele topou E está aqui E realmente Deu um up Muito grande Para o projeto Que bom E estamos aí Caminhando Trabalhando bem Então vamos Conforme As situações Principalmente atualmente Nos permitem Verdade Vitor Estou lendo aqui Um pouco de você Sou envolvido Com música Desde os dez anos E Gosto da música Porque ela me faz Sentir vivo Me faz ver Que meus problemas Não são só meus O que significa Isso na sua vida Essas palavras Para a gente já começar A te apresentar Nesse momento Vitor Primeiramente Bom dia Uma hora do almoço Bom dia Boa tarde Bom almoço Para todo mundo Espero que a gente esteja Alegando bastante O almoço de vocês Aí Nessa parte É que assim As letras de rock Elas são muito preenchidas Muito vivas Elas retratam bastante Assim Os problemas Que as pessoas Sentem por dentro E Desde Desde que eu Comecei a estudar As letras Das músicas O rock Ele sempre Teve presente Na minha vida E trazendo Alegria Para mim Em momentos Que eu Não estava Tão bem Sim É isso então Que a música Te faz vivo Te deixa vivo Sim Eu costumo falar Para eles Que eu acho A música É a voz da alma Então Ela tem um papel Muito importante Não só na minha vida Mas creio que na vida De todo mundo Certo Então eu Acho legal Como a música Tem uma magia Assim de Pegar uma pessoa Que está para baixo E colocá-la para cima Ok Você vem de familiares Músicos Ou partiu de você Você que é o diferente Da família Eu sou diferente Da família Tem tio, pai Ninguém Meu pai de vez em quando Ele gosta de tocar um pandeiro Numa roda de samba É mesmo Tá certo Eu até comecei no samba Você começou no samba É O Matheus vem mais ou menos Sertanejo, Matheus É É até por questão De herança familiar Também, né Minha mãe Tradição Nortão do Paraná Isso Pé vermelho Aquela coisa toda Aquela coisa que é bem O sertanejo está bem presente Enraizado mesmo, né Ótimo Tá aí É muito bom a gente conhecer um pouquinho Da vida desses meninos E quando eles começaram E a influência que eles tiveram Valeu, Vitor Mais alguma coisa A acrescentar sobre música Nós vamos bater no papo aí Não Vamos levando com a tocada legal E Legal Daqui a pouquinho Vamos saber um pouco Sobre a vida musicalmente Falando do Alif Né E enquanto isso Nós vamos pra mais Pra mais apresentação E a gente vai intercalando Né, Matheus Música Por isso que se chama Música Desterro Música E prosa Que é conversa É música É um pouco de tudo aqui Com a gente Nesse espaço especial Vamos lá São 12 horas e 31 minutos Vocês estão à vontade, né Estão em casa 100% Em casa À vontade Além de vocês Tem mais alguém Que está acompanhando vocês Quem que é? Essa O Vitor vai ter que apresentar Apresenta aí, Vitor Você não vê Você vem com guarda-costas Trouxe a minha esposa Que está sempre Carol, né Carol Que está sempre Sempre te acompanhando Sempre acompanhando Porque vida de músico Não é fácil, né Está sempre aí De vez em quando Ela gosta de dar uma brincada No vocal Ah, que bom Então Está no meio, hein Está no meio Está no meio Beleza Então vamos lá Vamos lá, Matheus Com você Essa Essa próxima música Quando eu me apresentava Eu comentei Que a importância Do Legião Urbana Na minha vida Então por que não Fazer uma música deles Agora, né Essa música Se chama Tempo Perdido E Espero que vocês gostem Por favor Senhor Alife Todos os dias Quando acordo Não tenho mais O tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo Do mundo Todos os dias Antes de dormir Lembro e esqueço Tanto foi o dia Sempre em frente Não temos tempo A perder Nosso suor sagrado É bem mais belo Que este sangue amargo E tão sério E selvagem 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 Veja o sol Nessa manhã Tão cinza A tempestade Que chega É da cor Dos seus olhos A sanhos Então me abraça Forte Me diz mais uma vez Que já estamos Diz antes De tudo Temos nosso próprio 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 Acesadas agora O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens São 12 horas e 35 minutos Você está acompanhando a live também pela rádio DST FM A apresentação maravilhosa da banda Seven Tenor Ao vivo aqui E ouvimos mais uma canção excepcional E você pode participar mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 44 99 12 14 10 Fazer o seu comentário Seu elogio Falar o que você acha da banda Dar a apresentação Você que está nos acompanhando Onde quer que você esteja Estamos ao vivo aqui São 12 horas e 36 minutos Aleph, chegou a sua vez um pouquinho De sabermos um pouquinho da sua vida Na música Está valendo um pouquinho sobre você Você toca vários instrumentos Mas foi a partir do momento que você adquiriu uma guitarra Que tudo mudou A influência do rock and roll No mundo Nos games Quero saber um pouquinho sobre você, Aleph Com certeza, Marquinhos Foi mais ou menos por aí Boa tarde a todos Eu gostaria de começar aqui Desejando uma boa tarde a todos A equipe que está acompanhando a gente A todo mundo que está nos assistindo Por várias plataformas que a gente está tendo Bom almoço a todos E é exatamente isso, Marquinhos Hoje eu toco música faz 10 anos Então, nesse meio termo Eu já aprendi vários instrumentos Toco violão Toco cavaquinho Eu estou com a viola aqui agora Para quem ainda não tem muita familiaridade com a música Ela tem 10 cordas Tem um som bem diferente É muito característico da nossa região Eu ia se perguntar Você que está nos acompanhando É uma viola caipira? É isso? Exatamente Mas com afinação diferenciada? Perfeito, é isso mesmo Ela tem uma afinação diferente Inclusive, eu gosto de usar a afinação do Tião Carreiro Porque é uma referência minha também Apesar de eu tocar rock De ser o meu tipo de gênero que eu mais gosto Que eu me sinto mais influenciado Que eu ouço muito mais Mas eu tenho muito respeito por esse músico Que ele marca muito a nossa região sul Ele é uma pessoa que teve muita influência Em todos os músicos aí hoje em dia Que pode ouvir, que pode conhecer É inevitavelmente uma pessoa que tem muita influência na nossa vida Criativa, através da criação do pagode Ele teve uma força dentro da música sertaneja Então realmente Perfeitamente E em relação a viola A princípio, nessa banda Eu tinha a intenção de fazer o seguinte Usar um violão de sete cordas Que arremete mais ao samba, ao choro Esse tipo de música que a gente tem Muito rica no Brasil também Que ela tem bastante influência Mas aí eu fui percebendo que a viola Ela traz muito mais o público Ela tem um som diferente Ela dá uma harmonia muito grande também Com o violão Então a gente resolveu tocar com a viola E realmente é uma coisa que destaca Quando a gente ouve o som das duas Todo mundo fala Olha, mas você está tocando um instrumento diferente O que ele é? Como é que é? Me explica Pela versatilidade da viola, Caipira Exato E hoje o instrumento viola Ele é muito fechado ao sertanejo Então eu toco também na banda Que é uma forma de trazer para novos ritmos Para novos estilos Para perceber que a viola Hoje ela está muito incluída no sertanejo E cada vez menos jovens a gente vê tocando viola A gente vê pessoas mais antigas Com mais carreira É muito difícil começar em uma viola Geralmente começa em uma guitarra Em um violão Como foi o meu caso na guitarra Depois posteriormente parte Com certeza Depois as pessoas partem Então tocando essas músicas E divulgando mais essa questão As pessoas conseguem perceber Como é um instrumento versátil Que dá para começar tocando É muito mais fácil que um violão Inclusive Eu sempre digo e repito Porque Inclusive eu estava ensinando o Matheus Esses tempos atrás Para ele tocar umas modas Ele pôde aprender Pegou rápido também É mais fácil que um violão E é uma coisa maravilhosa Eu não largo isso aqui por nada São oito instrumentos Você disse Guitarra, viola, cavaquinho Que é mais Olha eu toco banjo também Que é a mesma afinação do cavaquinho Eu sei tocar o banjo Na verdade é para tocar mais em samba Em pagode Que ele é bastante visto também nesse ritmo Então certo A gente já falou quatro aqui Eu toco bateria Estou começando a tocar bateria agora Eu também toco um pouquinho de teclado Enfim São vários os instrumentos Se eu for ficar falando todos Vai passar de dez Mas os que eu gosto de tocar E que eu considero que eu sei São oito mesmo Bacana Estamos ao vivo nesse momento Alf Mais alguma coisa para acrescentar Porque a gente foi falar da vida Todo mundo A gente gostaria de ficar aqui O domingo todo Mas nós vamos ter outras oportunidades Hoje mesmo para apresentar Quem está Aqui à frente Das câmeras Das lentes Esses meninos Que fazem do amor à música A causa da música Uma forma de levar Sua mensagem E agora eu quero voltar aqui Para o Matheus Matheus O rock Ele vai para o romântico Ele tem também As questões sociais Principalmente o rock brasileiro O apelo Às diferenças sociais Às injustiças sociais O rock vai muito desse lado também Com certeza Até tivemos aí Nas décadas de 70, 80, 90 Também Que principalmente aqui no Brasil A gente pode Não só Mas trazendo mais próximo De nós Tantas bandas Que as letras Elas são Como você mesmo disse Marquinhos Elas trazem aí Um apelo social Um apelo social Elas denunciam Alguma questão Que não está muito Que não funciona muito bem Que está errada E a questão romântica É bem interessante Porque A música em si Mas o rock and roll Até brinco Muito com alguns amigos Eu conheço mais Nessa parte Com a De bandas internacionais Mas Que fala que O do sertanejo Que traz sofrência Porque nunca leu Uma letra do Led Zeppelin Por exemplo Exatamente Realmente E o que eu acho Muito bacana Além disso Também existem letras românticas Belíssimas Sim Mas eu me apoio Nas palavras do Vitor Também Agora há pouco Ele disse agora há pouco O quanto Que traz sentimento Inclusive Uma das músicas Que um pouco mais tarde Mais para o final A gente vai tocar Que ela é bem Intensa Quem conhece Bem a música E conhece a história Ela traz aí Uma carga emocional Muito grande Se você for olhar Pegar a letra Pegar Como que ela foi composta Quem que inspirou O que aconteceu na vida Do letrista Nesse momento Então é uma forma Muito Muito rica De se demonstrar E passar emoções Então eu creio Que Principalmente Essas que são emoções Mais palpáveis Seja aí uma revolta Seja um amor É uma felicidade Uma tristeza Sim Um desabafo Um desabafo Tudo isso O rock and roll Consegue expressar muito bem Daqui a pouquinho Eu vou citar algumas bandas Nacionais Eu quero saber a opinião De vocês sobre cada uma Dessas bandas Pode ser? Ótimo Maravilha Depois internacional também Legal Mais música Mais barulho Mais barulho São 12 horas e 44 minutos O tema hoje é rock Nacional e internacional Por aqui já passaram temas Como eu já falei aqui Sobre música sertaneja de raiz Modas de violas Música clássica Também músicas gospel Religiosas Enfim Hoje O cardápio é rock Com essa banda talentosa Demais Aqui De casa Aqui da cidade de Arapongas Com vocês banda Seven Tenor Agora vamos Vamos com o clássico Internacional Aqui Essa música se chama Wish We're Here Significa Gostaria que estivesse aqui Da banda Chamada Pink Floyd Espero que gostem É uma música muito bonita E muito importante também Na história do rock and roll A banda Pink Floyd Em si é muito importante Que bom Matheus Só agradecer aqui A Júlia Está aqui Veio pessoalmente Para acompanhar vocês Aqui a Júlia e a Marcela Oh Júlia Muito obrigado Estou vendo Um abraço para ela aqui Um forte abraço Júlia Espero que esteja gostando E Quem sabe é uma futura Oxe Com certeza Música Está com o cara ali Está com o cara Está com o cara De futuro roqueiro ali Então vamos de mais Pink Floyd Pink Floyd Música 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 So, so you think you can tell Heaven from hell Blue skies from pain Can you tell a green field From a cold sea rain A smile from a veil Do you think you can tell Did they gather to trade Your heroes for ghosts Hot ashes for trees Hot air from a cold breeze Cold concrete for change Did you exchange How all can I party in the war From a lit rolling case Oh, so, 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 so O que eu desejo, como eu desejo que nós estamos aqui Regis de um bloco so sweet In a fishbowl Year after year Running over the same old grounds Have you found same old fears Wish you were here How I wish, how I wish you were here Regis de um bloco so sweet In a fishbowl Year after year Running over the same old grounds Have you found same old fears Wish you were here Do you know what I wish, how I wish you were here Os contemporâneos da banda Mas quantas vezes é raro você escutar, conhecer um músico Seja de qualquer estilo Que não conheçam pelo menos uma música do Pink Floyd Seja essa A mais clássica E uma das músicas mais importantes também Quando a gente pensa em cunho social Another brick in the wall Que é uma música bem conhecida deles também Então o Pink Floyd realmente tem uma importância magnâmica na música em si Muito bem Uma banda que a gente está hoje recebendo Já tínhamos referências sobre essa banda A banda Seven Tenor E daqui a pouco nós vamos passar para vocês os contatos Para você que queira O Matheus acho que vai até gostar dessa parte Os contatos para a contratação Eu acho importante Demais, né Matheus? Opa Enchei a latinha, né? Isso E agora nós queremos saber um pouquinho Eu vou falar algumas bandas aqui De influência no Brasil Bom, você falou Legião Urbana Uma banda e tanto, né? Sim, com certeza Charles Brown Charles Brown é bem importante também Bem presente na parcela mais adolescente É mais comum você ver a galera na sua adolescência Escutando bastante o Charles Brown, né? Pelo menos eu escutei, né? Creio que muitos aí também gostem E tenham essa vivência Engenheiros Skank Barão Vermelho Todas Se a gente for falar um pouquinho de cada uma, né? Eu particularmente sou muito fã de Engenheiros do Havaí Sim Acho o Humberto Gessinger aí Um dos maiores músicos que esse país já criou, né? E as letras dele também, né? Elas têm... É interessante que ele é muito... Eu acho as letras do Engenheiros do Havaí muito inteligentes Sejam elas na questão pessoal Tem muita letra que ele escreve por vivências próprias Tem algumas que trazem aí uma crítica também social Também É fantástico Às vezes aberta, às vezes... Às vezes um pouquinho mais mascarada Mas mascarada Mas existe, né? Exato Capital inicial E vai, Titãs Titãs, Titãs Vai longe, né? Vai longe Muito bem Nós vamos para mais uma apresentação Eu quero lembrar você Que a programação continua após Desterro, Música e Prosa Depois voltamos com o Geraldo Ainda hoje nós vamos ter aqui Momento de Louvor e Adoração com Mário e Felipe Também Família Desterro Vitoriosa Estará também trazendo os contatos Para você fazer parte da Família Desterro Vitoriosa Porque dessa maneira Você fazer parte da Família Desterro Vitoriosa Você estará também colaborando Para que a Rádio Desterro FM Essa rádio de 30 mil watts de potência Que tem uma cobertura de metade do Estado do Paraná Também Estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul Então, para que essa rádio continue levando A boa qualidade na sua programação A evangelização Você também vai fazer parte da Família Desterro Vitoriosa E a Ministra Kelly Também a Lohane E a presença de mais pessoas Que estarão aí passando para vocês os contatos A Família Desterro Vitoriosa Eu quero agradecer aqui a todos os câmeras Em nome do Bruce O professor Osmar Do Cristiano Do Pedrinho Da Ministra Mariana também Que são grandes heróis Eles estão por detrás das câmeras Mas são fundamentais aqui Para a apresentação desse trabalho Também as meninas do almoço Do café Muito obrigado Estou agradecendo São o tempo O tempo está passando Quando a coisa é boa O tempo é bom, né Matheus? A gente nem vê Com certeza É isso mesmo Seis minutos para as treze horas Eu vou chamar vocês para mais uma canção Mas eu quero saber um pouquinho Um comentário breve Sobre Elvis Presley Na música mundial Fala um pouquinho deles Quer falar? Claro, com certeza Eu posso assumir a voz Bem resumido Porque a gente não combinou nada aqui Mas eu quero saber um pouquinho de vocês Dentro do que vocês trabalham Inclusive a nossa próxima música é do Elvis A gente gosta muito Realmente ele foi o rei do rock Ele é uma pessoa que teve muita influência Ele junto com os Beatles Lá na década de 50 Salvo engano aí A data específica Foi uma pessoa que teve muita influência Já que ele tinha estilo dançante E nessa época O que realmente fazia sucesso Passou a ser a música dançante A música dos Estados Unidos Onde ele tinha lá bastante influência De várias coisas que estavam acontecendo Essa modernidade Essa coisa de poder falar Sobre aquilo que estava acontecendo Na vida daqueles jovens daquela época E até hoje faz sucesso Então a música é maravilhosa por isso Ela é atemporal E a gente tem um outro repertório Inclusive, até os anos 50 As músicas eram músicas orquestradas No Brasil também A MPB O samba-canção De repente a juventude começa a ir para um lado diferente Uma música dançante Como você falou Exato Sobre um tema diferente E a partir daí Vem se modernizando Nas próximas décadas A nível mundial e nacional Com grandes bandas Grandes artistas Que influenciaram depois Outros artistas E nós temos aqui Isso A herança de tudo isso Com jovens Cantando músicas dos anos 50 De artistas Que já fizeram E fazem parte Da vida atual De tantos músicos Independentes do gênero Não é, Matheus? Exatamente E é só também Um detalhe importante Sobre a grandiosidade do Elvis E a importância que ele tinha E também o talento Porque na época Hoje em dia A gente Nós Estamos aí inseridos Que bom Que a gente tem Essa possibilidade De mídias sociais Digital Então a gente Está sempre vendo Os nossos Quem está na estrada Até hoje Nossos artistas Favoritos Cantando Tocando Vendo show Atualmente por causa da pandemia Vendo lives E tudo mais Comentei a respeito Que eu comecei Para o rock and roll Por causa de um show Do Metallica Que eu assisti Sim, você falou Realmente Só que na época do Elvis Lá na década de 50 Era raro As oportunidades Não tinha muita TV Então Então o cantor Ele era conhecido Através da rádio Então É a voz do Elvis Que na verdade Que criou O grande A grande referência Dentro do rock and roll E da música mundial Então E realmente O Elvis era Era um cantor Assim extraordinário Era um músico Extraordinário Em termos de cantor De rock no Brasil Uma referência Elvis no mundo inteiro Ou no Brasil Um cantor No Brasil Raul Seixas talvez Outros Raul Seixas Ele tem uma importância Muito grande E até Não só No Brasil Mas o interessante Pelo menos Falando a nível De rock and roll A gente vê Bandas brasileiras Que tem aí Um respaldo Muito grande Internacionalmente Só que São bandas Que normalmente Cantam em inglês As letras Tem em inglês Igual a gente vê Qual que seria Por exemplo Angra Que teve aí Recentemente Na lista Recentemente Perdemos aí O primeiro vocalista André Matos Que é um dos Esse sim É um dos Grandes nomes Brasileiros De canto Sepultura Que é até interessante O quanto que O Sepultura Mundialmente É respeitado E no Brasil Ele não é tão Conhecido Assim Não digo Que não seja Respeitado Nem nada Mas ele tem Mais fama Fora do que dentro E é uma banda Brasileira E entre outras Dentre inúmeras Ok Bora de Elvis Então Vamos lá Vitor O Vitor Está ali Com vontade Já começar A fazer o número Já está ali Com a mão pronta Vamos lá Então São 12 horas E 58 minutos Quero vocês Cantando e dançando Essa música aí Na sala Na cozinha Junto conosco aqui Vamos lá Suspicious Mind Recall in a trap I can't walk out Because I love you too much baby Why can't you see What you're doing to me When you don't believe What I'm saying We can go on together On suspicious minds And we can live The dreams On suspicious minds You can see the tears On suspicious minds We can go on together On suspicious minds And we can build our dreams On suspicious minds Oh, let our love survive Heart, write the tears From your eyes Lastly, a good thing died Because you know I never I never Lie to you Oh 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 Recall in a trap I can't walk out Because I love you too much baby Why can't you see Why can't you see What you're doing to me When you don't believe The words I'm saying Because you know Recall in a trap I can't walk out Because I love you too much baby But don't you know Recall in a trap I can't walk out Because I love you too much baby My baby É isso aí É isso aí É isso aí Bacana demais Desterro Música e Prosa Conhecendo um pouquinho do talento Do talento especial Que estamos trazendo para você Ouvinte da rádio Desterro FM Nos acompanhando também nas plataformas Estamos agradecendo você pela audiência Por estar nos assistindo também Olha eu estou aqui com várias pessoas Olha a Inês aqui de Maringá Estou acompanhando vocês da banda Seven Tenor Estou acompanhando Parabéns aos meninos aí Inês Parque Avenida Maringá Parabéns a vocês aí Inês viu Muito obrigado Inês Bacana também Olha só mais gente Vou ler algumas aqui Para uma referência A Rosângela aqui de Da cidade de Astorga Parabenizando vocês E gostaria De saber um pouquinho mais Sobre o trabalho de vocês Depois vocês vão falar Onde encontra um pouquinho Sobre o trabalho de vocês Com certeza Saber um pouquinho mais Aí É Nos contatos eletrônicos de vocês Cleus aqui de Santa Fé Estamos assistindo Está tudo muito bonito Parabéns meu E do meu esposo Evandro Ao trabalho Da banda Muito obrigado Muito obrigado Também É Também Que bom Vendo essa viola tocando rock Rock Show de bola Jean Borges Um abraço Jean Nos acompanha também Um abraço Jean Bacana isso também Vera Lúcia É Olá Marquinhos Parabéns pelo programa Muito legal Parabéns aos meninos aí É Ao Aleph Ao Vitor E ao Matheus Gosto muito de acompanhar Fiquei Curiosa de saber Aliás Fiquei surpresa de saber Da questão da viola Numa banda de rock Foi o que você falou Aleph Agradeço muito A todos que estão assistindo A todos que estão acompanhando a gente Realmente é uma coisa diferente Assim como Está acontecendo nos comentários De perceber um som Que não é tão comum Da gente se ouvir Um som da viola na música Inclusive eu queria Aproveitar esse momento Para mandar um abraço A toda minha família Que deve estar assistindo A minha namorada A família dela também E a audiência como geral Bacana Aproveitar então Que o Aleph Já abriu esse espaço E mandar um alô Para a galera aí Que está acompanhando vocês Sim Muito obrigado aí O pessoal Que nos acompanha Muito obrigado Por todas as mensagens Ficamos muito felizes Com esse convite Estamos Muito felizes Aqui também De estar fazendo aí Essa Uma das coisas Que a gente gosta demais Mas fazendo esse som Com vocês Espero que gostem Mandar um forte abraço Para a minha família Toda Minha mãe Com certeza Está acompanhando agora Manda um abraço Beijo Dona Dora E Mandar um abraço Muito especial Para o maestro Gabriel Gobi O maestro Gabriel Gobi Ele foi E é meu professor De técnica vocal E maestro Do coral São Francisco de Assis Do qual eu participo Lá em Arapongas Sim Que inclusive foi ele Que nos indicou aqui Então É justo agradecer Através de uma indicação Vocês estão hoje aqui Com a gente Exatamente O Gabriel Ele é um músico espetacular Quem conhece O trabalho dele Sabe O quão O quão Competente O quão dedicado A música ele é E um grande amigo também Então forte abraço aí Gabriel Bacana Bacana Lena aqui de Santa Fé Mandou a foto do Neto Que nasceu E disse que a banda de hoje Maravilhosa Parabéns Parabéns pelo bate-papo Também sabendo sobre a vida deles Desses meninos Desses artistas Muito obrigado Admiradas não somente com o talento de vocês Mas com a importância da música na vida de vocês Sim, sim Com certeza Muito bem Neuza de Estrela do Norte São Paulo Dando os parabéns Está curtindo, almoçando E curtindo música de boa qualidade Obrigado Neuza Estrela do Norte São Paulo Obrigado Neuza Francisca de Santa Fé Marquinhos Parabéns a esses meninos Que sucesso Que talentos Estou acompanhando aqui com a minha família em Santa Fé Abraço Francisca Muita gente Mas muita gente mesmo Que maravilha Vocês nem imaginam, viu E o telefone não para Que maravilha O interessante Dia Nacional do Rock No Brasil Dia 13 de Julho Isso Vocês conferem comigo Eu posso estar errado aqui Dia 13 E esse dia mundial É comemorado o dia mundial do rock no Brasil Em referência a um festival histórico em 1985 Da Live Age Em que foi um festival que arrecadou milhões de alimentos Para as famílias pobres da Etiópia Sim E naquela época sem toda essa tecnologia Um bilhão e meio de pessoas acompanharam E foi no dia 13 de Julho de 1985 Aí passou-se a ter referência como dia nacional Mundial Mundial do rock nesse dia Exatamente Inclusive, né Esse show, né Esse Live Age, né Ele é Ele é Ele tem uma Tem a importância tanto filantrópica pela arrecadação Isso, histórica também Isso, histórica Por que, Natheus? Nesse Eu não vou lembrar exatamente todas as bandas Mas nesse show Foi um dia inteiro de rock and roll Que várias bandas conhecidíssimas passaram por lá Inclusive, tem um marco interessante Que esse show foi o retorno da banda Queen Eu ia falar sobre isso Exato E foi um dos maiores shows E foi muito difícil na época Tanto para a banda Quem acompanhou o filme aí O Bohemian Rhapsody Que conta um pouco da história Eles dão uma pinceladinha, né Mas o Queen estava aí com problemas de relacionamento Fred Mercury havia saído fora, né Tudo mais E ele retornou para o Queen E foi bem no momento quando ele estava realmente já Com o diagnóstico de HIV E estava sentindo Ele já estava bem mal, na verdade Com a questão da doença Então, a importância desse show Além para a banda Queen, no caso, né E por essa questão da arrecadação Que no rock and roll, infelizmente Hoje em dia, imagino que menos Mas era muito difícil se juntar Várias bandas de estilos diferentes Num mesmo dia para tocar Por diversos motivos Por diversos motivos, né Muito questão de ego Muito grande Às vezes também a agenda, ego Também outras coisas mais Mas o ego principal É complicado essa parte E esse dia é histórico Porque conseguiu, né Então, várias bandas Conseguiram passar por lá E fizeram esse trabalho magnífico, né E nos Estados Unidos Se comemora no dia 9 de julho Sim Certo? Estou certo ou errado? Está certo Aí nos Estados Unidos, historicamente Não sei muito da referência Mas tem essa diferença de calendário ali Tem sim Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso Nós vamos com mais uma apresentação Depois eu queria saber sobre Você tem um projeto também Isso, isso De banda autoral, né Depois gostaríamos de falar um pouquinho mais sobre isso E depois também os seus contatos aí Para a gente Termos vocês mais pertinho da gente Maravilha E agora nós vamos de? São 13 horas e 10 minutos Vamos de mais um clássico aqui Essa música Ela se chama Riders on the Storm Ela é da banda The Doors E essa é uma das Temos algumas dessas Que a gente Montou um arranjo harmônico Um pouquinho diferente Adaptado A realidade do violão E a realidade da viola, né Quem conhece The Doors Sabe a presença muito grande do teclado Dos órgãos ali, né Do instrumento órgão E... Inclusive essa música Entrou pro repertório Num dia numa brincadeira Também no ensaio A gente tava lá Pegou Deu certo E inclusive Hoje é uma das que a gente toca Que o pessoal mais gosta Porque é uma música bem icônica Você está acompanhando música Desterro Música e Prosa Ao vivo pela rádio Desterro FM 106,5 E também pelas nossas plataformas No Youtube, no Facebook E nos acompanhando também aí Pelo site da rádio Desterro FM Vocês estão aí com tudo Vamos lá, vamos lá Vamos lá Riders on the Stars Tá gostando de estar por aqui? Eu acho que uma hora e pouquinho Vai ser muito pouco Por mais que a gente ficava o dia inteiro Aqui batendo papo com vocês Também acho Pra começar Tá maravilhoso Vamos lá, moçada Riders on the Stars 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Então isso são sempre caminhos bem pertinentes para se trabalhar junto Muito bom, eu vou com mais referências aqui A Tereza, Tereza Carlota de Agua Pitã Ela disse que o filho dela gosta muito de rock E ela está curtindo, ela não é acostumada a ouvir rock Mas está gostando muito de vocês Que bom, Tereza Obrigado, Tereza A partir de hoje gostando também da banda através de vocês Olha a influência aí Que maravilha A gente fica muito contente com isso, né senhores? Exato, é uma satisfação muito grande Para o músico estar em um ambiente assim Onde é tão amplo Onde o pessoal assiste bastante Onde a gente pode ver muito essa questão musical Chegando na casa das pessoas Podendo ter esse espaço É muito gostoso Para a gente é uma satisfação enorme Eu imagino para vocês mostrar o trabalho de vocês Para tanta gente ao mesmo tempo Com certeza Que muitas vezes gosta do rock Mas muitas vezes não via o rock da maneira Com que vocês estão expressando aqui Isso é um ponto bem interessante Nós aqui, essa banda, desde sempre Ela tem o seu formato, a gente chama de formato acústico Tem perguntas aqui Por que é que não tem guitarra e bateria em banda de rock? Quem pergunta é o Rogério da cidade de vocês, Arapongas Rogério, então Rogério Exatamente, que bom Bem pertinente essa pergunta E além de não ter guitarra, nem bateria, nem baixo Tem uma viola ainda, né? Exatamente Esse formato acústico Ele, ao meu ponto de vista Ele é muito interessante por dois motivos Primeiro que Muita gente Você disse que não escuta talvez o rock Da maneira correta Ou não dá a chance Porque é muita barulheira É muito pesada Gostaria que você entrasse nesse assunto É muita gritaria, né? E realmente Tem essa parte ali Tem algo exagerado? Eu não diria exagerado, né? Porque dentro do rock and roll A gente trabalha O rock and roll em si É um estilo Um estilo dentro do rock Verdade Aí a gente tem Death Metal Thresh Metal Classic Metal E com a rambada de qualquer monte de coisa Metal ali, né? E muitas das vezes Eu, por exemplo Eu sou um grande entusiasta E eu gosto muito do Do que Tem vários grupos que consideram Como metal extremo Que aí é o que é considerado A barulheira A gritaria Tem pergunta sobre isso O que vocês acham sobre a banda Sepultura? Exatamente Sepultura seria uma É a Fátima de Londrina Fátima Agora há pouco eu disse Sobre a importância do Sepultura Como uma das maiores bandas brasileiras Dentro do cenário mundial Inclusive eu sou muito fã de Sepultura Andreas Kisser é um dos É um guitarrista Guitarrista da banda Que é muito Muito influente Eu tenho muita influência Do jeito que ele toca E Felizmente ou infelizmente Não é um som assim Então fácil de se escutar Porque realmente Além das letras serem Sepultura ele está dentro do estilo Trash metal classificado A característica São letras Falando sobre Uma crítica a um sistema Mais opressor A uma revolta Então E a harmonia O instrumental Ele é sempre bem Bem agressivo Sim Porém É Para quem Quem gosta desse estilo Realmente é maravilhoso De se escutar Um formato Aí Por que eu estou falando A respeito disso O formato acústico Ele tem a vantagem de Entre aspas Caber em mais lugares Então você É mais fácil Você vir com uma viola Um carrão E um violão Do que você trazer Uma guitarra Um contrabaixo Uma bateria Não tentando São todos os lugares Que talvez Casariam muito bem Basicamente Não se encaixaria Em muitos lugares Não se encaixaria E por exemplo Nós aqui Temos algumas releituras De músicas De bandas Como Metallica System of a Down Nirvana Raimundos Que já são músicas Que você pega Na sua essência Pega o instrumental O estúdio São músicas Pesadas São músicas Com uma sonoridade Mas você consegue Transpor Aqui Para esse formato acústico E quem acompanhava Há uns 10, 12 anos atrás A MTV Teve vários acústicos Da MTV Inclusive um dos mais importantes O Nirvana Raimundos Charlie Brown Pure Gen Então muitas bandas Fizeram essa proposta acústica Porque ela cabe mais E temos aí Acho que a Tereza Que comentou Que... Tereza Que de Jaguapitã De Jaguapitã Então, nossa Eu não gostava muito de rock Mas dessa forma Eu gostei E estou passando a gostar Dessas músicas É mais fácil De se inserir Em novos lugares O rock and roll E mostrar que É uma música grandiosa Da mesma forma Antes da próxima apresentação Quem mais aqui? O Roberto Aqui De Guaraci Pergunta Para o Alif A dupla Edson e Hudson O Hudson Se você concorda Que o Hudson É um bom guitarrista E também O Matheus Da dupla Jorge e Matheus Com certeza Eu concordo sim Eles são músicos excelentes Que conseguiram trazer a guitarra Mais pra frente Dentro do estilo Que é o sertanejo Então eles tocam muito bem Eu já pude ver Vídeos deles tocando muito bem São músicos Muito competentes Conseguem fazer solos incríveis Assim Em um tipo de padrão internacional Eu considero eles Pessoas muito capazes Músicos excelentes São realmente uma referência Para todo mundo Que toca música Hoje no Brasil Muito bom ouvir a opinião De vocês sobre esses assuntos Que não estavam na pauta Mas vai acontecendo Porque os ouvintes Eles acabam Se envolvendo com a apresentação E também saber a opinião De vocês sobre esses assuntos Vamos para mais uma apresentação Depois tem mais um bate-papo E mais música Nós vamos até as 13h35 Para a gente só dar uma localizada No nosso tempo Tá bom? Maravilha Vamos lá Vitor e Alife Essa banda maravilhosa Nos dando esse presente A primeira apresentação do ano No primeiro, né? Terceiro domingo do ano No mês de janeiro É com vocês Matheus, Alife e Vitor Banda Seven Tenor Vamos agora fazer mais uma Mais uma música De grandes nomes Do rock and roll nacional Vamos fazer aí um potiporri Para quem não conhece esse termo É quando a gente mistura duas músicas Faz um bem bolado ali Emenda uma na outra E é bem interessante Vamos lá E de uma banda chamada Engenheiros do Havaí Mais cedo disse A respeito da minha admiração E da importância que essa banda tem Na minha musicalidade Na minha vida E vamos de refrão de bolero Com piano bar Vamos lá Agradecer a Maria Bilatti Presidente de Castelo Branco Nos visita também aqui Um abraço Um forte abraço Maria, muito obrigado pela presença Refrão de bolero com vocês Eu que falei Nem pensar Agora me arrependo Roendo as unhas Frágeis testemunhas De um crime sem perdão Mas eu falei Sem pensar Coração na mão Como um refrão de um bolero Eu fui sincero Como não se pode ser Um erro assim Tão vulgar Nos persegue a noite inteira E quando acaba a bebedeira Ele consegue nos achar Num bar Com um vinho barato Um cigarro no cinzeiro E uma cara embriagada No espelho do banheiro Teus lábios são Labirintos Ana Que atraem os meus instintos Mais sacanas E o teu olhar Sempre me engana Eu entro sempre Na tua dança De cigana Eu que falei Nem pensar Agora me arrependo Roendo as unhas Frágeis testemunhas De um crime sem perdão Mas eu falei Sem pensar Coração na mão Como um refrão de um bolero Eu fui sincero Eu fui sincero Teus lábios são Labirintos Ana Que atraem os meus instintos Mais sacanas E o teu olhar Sempre me engana Sempre me engana Eu entro sempre Na tua dança De cigana Teus lábios Teus lábios são Labirintos Que atraem os meus instintos Mais sacanas E o teu olhar E o teu olhar Sempre me engana E é o fim do mundo Todo dia Da semana Ontem a noite Eu conheci uma guria Já era Já era tarde Já era tarde Era quase dia Era um princípio Num precipício E era o meu corpo Que caia E caia Ontem a noite A noite tava fria Tudo queimava Mas nada aquecia E ela apareceu Parecia tão sozinha Parecia que era minha Parecia que era minha Aquela solidão Eu conheci uma guria Que eu já conhecia De outros carnavais Com outras fantasias Ela apareceu Parecia tão sozinha Parecia que era minha Aquela solidão Treze horas e vinte e sete minutos Mais água pra dar uma... Pra dar uma hidratada Pra hidratada na voz Só o Aleph tá sem água ali, né Aleph? Como é que faz? Verdade Mas eu tô controlado aqui Pode ficar tranquilo Que me dá até bastante antes Tá chegando uma aguinha Pra você já no final ali, viu? Maravilha Mas... De Presidente Prudente Francisco de Presidente Prudente Pede para o Aleph Fazer aí na vida Ele disse que é fã Do Tião Carreiro Só um solo do Tião Carreiro Rapidinho aí É de Presidente Prudente Só uma coisinha Ele pediu Deixa comigo Não tá no escrito Mas é bem rapidinho Vai lá Isso Já valeu Francisco de Presidente Prudente Aê, Francisco Aê, Francisco Quebrou o protocolo, hein, Francisco? Mas, Matheus Sobre o seu projeto também cultural Sobre o seu... Você é professor também Gostaria que você falasse um pouquinho desse trabalho também Agora no finalzinho Não, maravilha É... Estou trabalhando com música profissionalmente, igual eu falei Há quase três anos Sim E dou aulas Comecei... Sou formado em psicologia Também trabalho Tenho uma sala disponível Tenho alguns pacientes E a música Eu comecei a trabalhar em 2017 Comecei a dar as aulas ali Certo 2018, na verdade E atualmente dou aula de técnica vocal, violão, guitarra, teclado ou piano também E tenho aí uma agenda de alunos bem, graças a Deus, bem movimentada E o projeto autoral É a banda chamada Astra Flama É... Nós lançamos nosso primeiro álbum No começo do ano passado Certo Chama Random Frequencies Então, é uma proposta Nessa banda eu faço teclado Então, temos aí o Chesley Nunes Que é o guitarrista e vocalista O Lucas Bodão, que é no baixo E o Rogerson Soares, toca na bateria Então... Procurem aí No Spotify, no Youtube No Deezer É... Astra Flama Espero que gostem São... Temos aí dez músicas Com bastante influências diferentes Então, é uma sonoridade um pouco diferente E... Lançamos nosso primeiro clipe Em novembro de 2020 também Então, procure aí no Youtube Que tá bem... Tá bem bacana o projeto Muito bem Nós temos aí mais cinco minutos Mais alguma coisa a acrescentar Para a gente finalizar com mais um número O Alif E também seus projetos paralelos Tua vida Além da música Claro, com certeza Eu tenho outra banda também, inclusive Que é a diástole acústica Onde eu faço a mesma proposta Levo uma viola também Sim... Eu tenho toda essa... Essa questão, né De levar isso em Arapongas, né Eu sou o violero que toca rock Eu sou conhecido desse jeito Interessante Então, é uma coisa bem diferente Bacana isso Mas é que funciona bastante, né E pra esse ano eu tenho um projeto um pouco audacioso Que fiz algumas aulas de vocal com o Matheus Dei uma progredida nessa questão Sim... E eu pretendo começar a fazer alguma coisa solo agora Bacana Então, eu tenho mais um instrumento que eu quero fazer, né Que é uma forma de fazer uma bateria eletrônica Sim... Onde eu vou aprender a tocar e sincronizar com voz e música E fazer uma banda de um homem só, digamos assim Esse é o meu projeto pra esse ano Bacana E o Vitor também Sempre aí, Vitor Com seus projetos Além da banda Seven Você também aí com seus projetos pessoais Na música também, né Ah, eu tenho alguns projetos autorais Como compositor mesmo Vocalmente minha voz não serve pra nada Mas... A gente sempre procura Eu sempre procuro levar Tentar levar minha letra pra algum lugar É uma grande contribuição Composição também Faz parte da arte, né Com certeza Com certeza E só pra encerrar Gostaria de agradecer mesmo, né O convite A participação de todos aí Nós gostamos muito Muito mesmo Espero que... Uma simpatia de entrevista com vocês, gente Maravilha Uma simpatia de entrevista contigo também, Marquinhos Prazer nosso E espero que tenham gostado Procurem lá Mateus Mendes Isso No Instagram No Facebook Sim Kleber Tá só Alif, né Só Alif No Facebook É... Procurem aí no Instagram também O Vitor Nagy Marbosa E... Falem conosco Vamos aí... Entrem em contato A gente bate um papo Quem se interessar por música, né E pra poder mostrar algum projetinho diferente também Bacana, gente Nós só temos quatro minutos É... E vamos ser pontuais Até porque a próxima atração já está pronta Né, Geraldo? Já está pronto ali Depois nós vamos pra família de Seu Vitoriosa Vamos em três minutos Depois eu vou ter um minuto pra agradecer você Já fazem um agradecimento de vocês já a despedida E depois deixamos vocês cantarem E daqui três minutos a gente encerra por aqui Maravilha Muito obrigado, pessoal E vamos finalizar aí com... É... Uma música mais curtinha Mas de maneira... É... Com importância genuína Sim Que se chama People Are Strange Do The Doors É... É uma banda bem... Bem influencia... Que influencia bastante a gente, né Sim Espero que gostem Beleza E mais uma vez forte abraço, pessoal E agradecendo Obrigado, Alif Obrigado Muito obrigado Vamos almoçar aqui depois vocês... Boa viagem, tá bom Vitor? Amém Obrigado vocês terem vindo, viu? Muito obrigado A gente fica muito contente A gente que agradece Agradecer também ao público Que teve com a gente no almoço aí... É isso aí People Are Strange People Are Strange When You Are Strange When You Are Strange When You Are Strange When You Are Strange People Are Strange When You Are Stranger Faces Look Ugly When You Are Alone Must And Wicked When You Are Unwanted When You Are Strange When You Are Strange Faces Come Out Of The Rain When You Are Strange No one remembers our name When You Are Strange 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 Brilhante Apresentação Com Certeza Deixou Saudades Eles Vontarão Em Breve Uma Outra Oportunidade Aqui Na Nossa Transmissão Agora Eu Passo Olha Em Cima 13 Horas E 35 Minutos Em Mais Alguns Segundos Geraldo É Com Você Meu Amigo Vai Dar Continuação Na Programação Que Segue Você Já Vai Chamar a Família De Ser Vitorosa Daqui A Pouquinho E Ficamos Por Aqui E Voltamos No Próximo Terceiro Domingo Do Mês De Fevereiro Com Outra Atração Que A Gente Vai Trazer Para Vocês Ainda Surpresa Até Lá